No hospital, ela conseguiu alegrar também as pessoas porque ela era sempre muito divertida, né? Todos os dias. É engraçado, né? Por mais que a gente... A nossa família virou o hospital. Os enfermeiros, os faxineiros, todo mundo. E uma coisa muito interessante que ninguém sabe disso. Só o pessoal do hospital, de laranjeiras, todo mundo prova isso. Ela tinha uma coisa com cabelo e unha. Sempre foi. Cabelo e unha tinha que estar impecável. O cabelo dela era lindo. Impecável. Impecável. E ela internada, né? Com o cabelo sujo, não sei o que. Ela fez eu lavar o cabelo dela. Ela dentro da UTI, que foi quando ela foi entubada, né? Aí tiraram. Aí passou dois dias, continuava na UTI. Ela, viado, vamos lavar o cabelo. Falei, tá, vamos. Vai, ok. Vamos lavar o cabelo, ok. Seu secador tá aí, eu, hã? Rogério, a gente tá dentro de uma UTI. Ela fez eu buscar meu secador. Todos os enfermeiros de laranjeiras sabem disso. Fui em casa, não lembro, buscar o secador. Trouxe, liberaram, ligaram o secador dentro de uma UTI. Você tem noção que é isso? E aquele barulho. E aquele barulho. E eu falei, Rogério, eu não posso, que é 220. Seca, viado, meu cabelo. Tanto é que queimou meu secador. Queimou. Falei, agora você vai me dar outro. Entendeu? E secou o cabelo. Vaidosa. Rogério, Rogério. E seitei o cabelo. E deixei ela linda. 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 Como sempre. Internada.